Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos fazer algo que a gente fez parecido com o Dark Souls 2, porém agora com o Dark Souls 1. Serão dois vídeos, esse primeiro aqui, vamos falar de algumas coisas legais, nada muito absurdo, mas que são bem legais, que só esse primeiro Dark Souls faz. E depois a gente vai fazer as coisas ruins que só o primeiro Dark Souls faz. Até é mais fácil conseguir coisas ruins, porque tem coisas que eram não práticas no um e evoluíram nos outros, né? Mas se você quiser deixar aqui nos comentários algumas dicas, vai que tem alguma coisa que eu não pensei, que você acha que só vê no um e que é ruim só no um, já pode deixar aí nos comentários se você quiser. E lembrando, vamos ter um sorteio do Elden Ring amanhã, porém talvez não dê tempo pra você participar, porque você tem que estar entre o top lá da live, mas até antes do lançamento do Elden Ring vai ter outro. Então se inscreve lá, participe logo das lives, não perca seu tempo, são chances legais pra você ganhar. E vamos falar aqui das coisas legais que só o Dark Souls 1 tem. Vamos começar talvez com um dos melhores anéis do jogo, que é o Dark Souls Grand Ring. Esse anel você consegue se juntando ali a Covenant lá de Dark Souls, aquela Covenant da gata que você encontra, e ir derrotando um dos NPCs que aparecem ali depois que você junta na Covenant. E esse anel simplesmente se transforma na Daiane dos Santos, é basicamente isso. Só que esse anel é muito legal, ele muda a forma que você rola, e você não rola de uma forma diferentinha, é uma forma épica, é maneiro pra caramba, você tá jogando com Power Rangers, sabe? O grande problema é que você tem que ter menos de 25% de equipe load, então você tem que estar com uma roupa leve pra você fazer essas piruetas. Só que é bem legal, porque o rolamento dela é um pouco mais longe que o rolamento padrão, você tem mais frames de invencibilidade, então você tem mais chances de não levar aquele golpe que você fala Opa! Deu uma roubada aqui no time, sabe? É porque os frames de invencibilidade, que é quando você tá rolando, né? Que você não pode ser atacado, não importa o que aconteça, é quando... Esses são os frames de invencibilidade, então você tem uma janela um pouquinho maior de dois frames aí, o que é legal também. E esse anel também te ajuda até na lava, quando você vai usando ele ou andando com ele rolando na lava, você toma menos dano ainda. Você também tem uma animação de rolar mais curta, então você se recupera um pouco mais rápido, pra ter mais tempo pra fazer as outras coisas, então... É um anel, em geral, bem legal, bem maneiro se você tá com uma roupa leve usando no jogo, e cara, nem um solstém. E muda, tipo, totalmente a animação, é só um anel pra mudar uma animação inteira de rolamento, que é uma das mecânicas principais do jogo. Eu acho muito da hora esse anel. Nossa, como que eu queria que ele voltasse nos outros jogos? Doenças parasitárias, sim, essa é a coisa legal que eu considerei aqui em Dark Souls 1, mas isso também pra mim é muito da hora. Em Dark Souls 1, saber que seu personagem pode ficar doente, pois é, existe um tipo de inimigo que eles carregam tipo um monte de... Putz, umas bolotas nas costas, é um inimigo bem bizonho, e se ele te der um ataque, ele consegue te infectar em um ataque específico, e o seu personagem começa a levemente coçar a cabeça. Depois do tempo, aquela doença vai evoluir, sua cabeça vai ficar lotada ali daqueles ovos, chamada de Egghead. Pois é, você vai ficar com a cabeça uma doença parasitária. Olha que interessante, né? Tá, tudo bem que isso aqui é mais maléfico que benéfico, porque quando você tá assim, essa cabeça, esse negócio bizonho, vai sugar metade das almas que você conseguir no jogo. Mas, ele vai evoluir, e você pode usar ataques ali que saem uma minhoca de dentro da cabeça, e, tipo, é bom pra você derrubar poise de inimigo, é como se fosse um empurrão, você realmente empurra com aquilo ali, ele tira o poise. Sim, não é nada muito prático, mas é um detalhe extremamente interessante, principalmente quando você não sabe. Você pega aquilo, você começa a coçar a cabeça, depois você vê seu personagem se transformando aqui, você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Você começa a entrar em desespero, sabe? Mas tem cura, você pode ali se curar, né? Já pensou, você tem essa doença aí do negócio, aí tem cura, aí os caras começam a falar, pô, não confie nessa cura aí não. Vou deixar, vou continuar com a cabeça de ovo, tá ligado? Então, você tem isso, e é muito engraçado, e eu acho da hora. É um detalhe muito legalzinho no jogo, e que os outros outros também não tem. Outra coisa é que tem uns que gostam, outros que não gostam tanto, mas isso poderia ser muito bem melhorado nos próximos jogos, se eles se mantivessem, que é o fato de você poder cortar o rabo dos chefes. Sim, Dark Souls tem acho que uns 6, 7 inimigos e chefes, você pode cortar o rabo e você adquirir itens diferentes dele, principalmente armas, né? Então você tem as gárgulas, você tem a Priscila, você tem o Sif, você pode cortar o rabo desses chefes e você vai conseguir uma arma única desse chefe. O que eu acho muito legal, e também é um detalhe muito interessante. No 2 você ainda pode cortar a parte de alguns chefes específicos ali, tipo o The Rotten, que eles te dão um itenzinho, mas os outros que você corta são apenas detalhes gráficos que não dá nada, não dropa, não tem uma importância como Dark Souls, e no 3 isso dá menos ainda, você não tem nada disso. Então é algo exclusivo do 1. Tem gente que gosta muito, eu acho isso muito da hora, tem gente que não gosta, porque é uma mecânica um pouco complicada. Tem chefe, tipo o Sif, que eu lembro que eu fui jogar a última vez que eu derrotei o Sif, eu fiquei muito tempo batendo lá e não saiu, não saiu o rabo, não saiu a Moonlight dele. Então era algo que uma mecânica que assim, poderia ser feita mais fácil, você poder dar 3, 4 golpes e já cortar. E isso é um detalhe extremamente interessante para os chefes e um item a mais, mesmo que não fosse arma, fosse um outro item ou alguma armadura, ou algo que você pudesse craftar algum item, ia ser de veras interessante se eles mantessem nos outros jogos, mas infelizmente eles retiraram do jogo, e você não pode mais cortar o chafra bicho dos amiguitos, dos chefes. Pois é, eu sinto um pouco de falta disso, eu achava isso um sistema extremamente legal, sabe? E dava mais um detalhezinho ali, único, que até hoje só tem no nosso querido Dark Souls. Uma das coisas que Dark Souls faz, e todo mundo sabe, é que ele tem mundos interconectados, como se fossem vários universos paralelos, e cada um faz do seu universo paralelo a sua forma. É por isso que você tem invasões de forma de fantasmas, você invade o mundo do jogador, aquele mundo é o universo dele, que ele construiu da forma dele, e tem diferenças do seu. É basicamente isso o conceito de Dark Souls, embora não fique explícito, são universos paralelos. E o interessante que Dark Souls 1 faz, e os outros jogos não fazem, é que quando alguém chega em Firelink, por exemplo, e acende a fogueira lá pela primeira vez, você no seu mundo, se você estiver online, você vai ganhar um eixo, um refil de eixos. Olha que legal, se você tiver com 10 eixos, você usou 5 eixos, e alguém entrar e usar a Bonfire, você vai ter uma animação que brilhou ali, e você vai ganhar um eixo. Então você vai ficar com 6 eixos, aí ele vai dar um refil em um eixo dos seus. Essa é uma curiosidade que muito pouca gente sabe, inclusive eu descobri recentemente nas lives, que o inscrito falou pra gente, porque eu falava, ué, por que que eu brilho do nada, né? Eu não sabia disso, mas é por causa disso. Chegou uma pessoa nova ali, assim, deu a primeira vez na fogueira de Firelink, você tá ali perto, você vai ganhar um refil de eixos e uma animação, você vai saber que alguém chegou e está aí pra enfrentar os universos de Dark Souls. Eu acho muito legalzinho, também é um detalhezinho bobo, mas bem atencioso, na minha opinião. E por último nós temos outra coisa aqui, que só o Dark Souls 1 tem. O 3, assim, tipo, se eu forçar, até dá pra falar que tem, mas não é igual o Dark Souls 1, que são Firekeepers, mais de uma Firekeeper. No Dark Souls 2 você tinha Chanalot, apenas ela. No Dark Souls 3 você tem a Firekeeper, você tem a Irina, que você pode transformar em Firekeeper, pra você fazer uma quest lá, mas, né, também não é obrigatório nem nada do tipo. Já no 1 não, já no 1 você tem mais de uma Firekeeper, e você tem indício que tiveram muitas outras Firekeepers ali por perto. E isso dá uma noção pra mim no jogo, um pouco mais de território, coisa que o jogo tem bastante forte, né? Você consegue ver que tem territórios e cada uma, cada Firekeeper realmente tem uma ligação com aquela área que ela tá, o que dá uma noção interessante, e fora, que elas realmente são guardiões daquele fogo, porque a alma delas está linkada àquele fogo, e isso é bem legal também que os outros Souls não fazem. Então se você mata uma Firekeeper no Dark Souls 1, a fogueira ali que ela está protegendo vai totalmente perder o brilho, você não pode mais viajar, você não pode mais pra lá. Então é bem legal esse detalhe, e é um detalhe que, assim, adiciona uma noção de território. Pô, você tem ali a Firekeeper de Firelink, aí você vai pra lá, você tem a Firekeeper de Isolite, transformada em aranha, então tudo faz uma parte da lore dela, mas ela ainda, assim, protege a fogueira. Ou você tem a Firekeeper lá toda armadurada de Anor Londo, que é uma ligação ali com o Gwyndolin. Então eu achei bem legal isso, e isso dá um carinho maior por uns NPCs que são importantes em questão de progressão de jogo. É um detalhe, assim, que, ah, se não tivesse, meu Deus, não, não estragaria o jogo nem nada, mas são detalhes legais que, sinto falta, depois eles centralizaram em uma pessoa só, a que a gente foi pra poder, tipo, como as Firekeepers começaram a fazer o serviço de distribuir pontos e tal, eles tiraram essa mecânica de ter várias Firekeepers, né, e agora você tinha uma principal, porque você precisava fazer tudo nela, né. Mas é basicamente isso aqui. E só pra um extra aqui, é o gemidão do Dark Souls. Pois é, nenhum Dark Souls tem o gemidão igual do primeiro. Não sei se na hora que o dublador foi fazer a dublagem, a galera errou no volume, e o CNC encostou muito no microfone, mas nenhum Souls tem este... este som quando você toma um golpe. Pois é, fenomenal, né. Isso aqui é um extra, beleza? Enfim, guys, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e fui.